O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o assistente de acusação pode recorrer da decisão do júri popular, mesmo contra a posição do Ministério Público. A sexta turma do STJ chegou a esse entendimento durante o julgamento de recurso especial de um homem acusado de homicídio. Em primeira instância, o tribunal do júri decidiu pela absolvição do réu, mas um assistente de acusação apelou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a realização de um novo julgamento. A defesa alegou que o assistente de acusação não tinha legitimidade para interpor o recurso, uma vez que o artigo 598 do Código de Processo Penal só autoriza a recorrer se houver omissão do MP, o que não foi o caso. Argumentou ainda que a anulação do julgamento não poderia ser cassada e que essa decisão ofendeu a soberania do tribunal do júri. O relator do recurso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, concordou com parte da alegação da defesa, mas com relação à legitimidade do assistente de acusação, decidiu manter o mesmo entendimento do STF, de que é sim possível recorrer pela absolvição do acusado.